Música 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 Muito prazer também Música Bela picafe Bem legal 10h15 Vamos gravar? Mesma hora que todo mundo tem loja Demorou se encontrar o lugar? Nicole acha Caio mais bonito ainda em pessoa, porém mais fêmea do que imaginava Qual sua idade? Tenho 19 Quase 20 Quase 20 Que legal Meu pai Tenho uma filha de 4 anos em casa A companhia tá ali? Não tá ali ainda? Pois é A gente é sumido já, porque ela gosta de subir Não, a gente se separou Que legal Minha mãe me ajuda a pegar dela Porque eu fico muito tempo fora e trabalho Na maioria das noites Mas... Eu gosto de... 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 Que coisa malia Nicole gosta da maduridade Caralho é isso? E de como ele leva a paternidade Ah, não tem espaço ainda Ela quer saber mais sobre ele Mas ela terá que esperar Minha mãe quer saber que horas vem me buscar Não Posso te dar uma carona se quiser Sim Eu não sei precoce Então vamos lá, vai Ah, está ali Fica bom espaço Caio faz um curva e está vindo para a casa de Nicole Ele estaciona na via principal Quando não serem vistos E espera até que Nicole entre em casa em segurança Entendendo Oi, Dai Nicole já está apaixonada por Caio E não pode esperar para contar com suas amigas A Nicole me disse que achou ele engraçado, maduro Ele não era como todos os aparelhos da nossa boate Ele tinha carro Ele tinha um emprego Ele era quase como um adulto E era o que ela realmente queria Até a gente se vê amanhã Tchau Caralho É na... na oficina Na oficina Na oficina Vamos para a próxima porta Vem aqui desse lado da casa aqui ó Do lado da mofada Não estava tão mofada a casa assim antes O ódio de Sara por Nicole é profundo E aí, tu fez tudo bem? 11 de maio de 2013 Estava tão mofada assim a casa É tarde de sábado Nooo Nooo Finalmente ela vai conhecer o homem no exterior Isss 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 Que isso mano A Nicole pediu da... ... eu... labira a festa com uma bebida Uma erva... Eu conheço ele? A�� não quer conhecer? É claro que sim Desse jeito você pode julgar melhor as pessoas Ok ele vem aqui Ele é lindo O que é isso? A casa do meu irmão. Lembrado! Lembrado... Isso, Oliver parou de berrar, mas às vezes eu escuto batidos lá em cima. Fé de verdade é um monte esquisito pingando no teto. Quem é Oliver? Quem é Oliver? Eu não peguei a minha arma. Deixei o barulho lá. Ah, que medo! Que medo nesse homem! É constrangedor demais seus pais a levarem para a festa. Mas há uma alternativa. Caiu tudo. Feliz aniversário. É uma festa! Aniversário. Caralho é isso? Modelo de escopeta, modelo de machado? Aí você tem uma outra coisa. Finalmente as coisas estão se ajeitando. Nicole tem uma sensação boa sobre Brian. Caiu perto de Nicole às nove da noite. Aí... Não foi nada. Mas não demora muito para que problemas apareçam. Eles pegaram a estrada, a estrada do mar. Mas não conseguiram encontrar Brian e nem encontraram a festa. Nicole mandou uma mensagem para ele perguntando onde você está. E ele não respondeu. Ah, é assim? Como é que eu giro esse caralho para cima? Decidida a encontrar Brian, Nicole vai sozinha em direção ao lago para procurar a festa. Tá cheio de cacá, caralho. Enquanto isso, a namorada de Caio, Sara, parece saber que ele não saiu sozinho. Oi amor. Não. Ninguém. Olá. Estou conseguindo girar ele para cima, caralho. Quero girar de uma forma para cima. Quem está aí? Achei a posição. Não devia acertar, né? O que está fazendo? Escorro, me matou de fundo. Achei que tivesse perdido. Vambora. Tá bom. Sem sinal da festa, a única opção é voltar. Conhecer Brian Butterfield terá que esperar. Nicole chega em casa mais cedo que o esperar. Já voltou. Depois de uma noite a ser esquecida. A Nicole sempre foi uma menina muito alegre, mas quando chegou em casa estava muito calada. Parecia bem distante. O que foi? Por que chegou tão cedo? Não encontramos a festa. Ela disse que não foi nada. Não conseguimos achar a festa. E... Eu fiquei confusa, tipo, o que aconteceu. Ai... Domingo 12 de maio de 2013. Amanhã seguinte é dia das mães. O que foi? O que foi? O que foi? Caralho, difícil. Difícil! O que foi? Tem um cartão azul. Tem um cartão azul. Um espaço pro cartão azul. Eu acabei de com a Nicole entrando no meu quarto. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Julgamento e tá tua mulher ajoelhada e a frente na multidão. Tudo doido da azul. Obrigada. Eu amo você também. Com certeza foi um presente especial. Nicole não consegue tirar Brian da cabeça. Ela espera que ele não tenha faltado de propósito. Peguei os dois cartões. Agora eu vou entrar no... Lucas Baker é mais louco que o Batman. Bom, eu vou vim aqui e ver essa fita da... Feliz aniversário. Pegou ali. Minha filha saiu ontem à noite pra encontrar alguém. E até agora não voltou pra cá. E por espécie idiota de Soul Plus. Polícia disse que esse tipo de coisa não acontece no meio. Só espere e ela sai e conta. Não, eu não entendi. E nós discutimos com ele. Não, eu não entendi. Não, eu não entendi. É um malucão, um idiota do caralho. homem, drogas, partidos,ормade, não sei lá. Ele ta com dinheiro. Eu não, eu não entendi. Você proper almoçar. Cara de louco? Os policiais dizem que para se acalmar e espalhar vamos agora. As seiências muito ruim... Morte louco. Alex Baker não faithful for de um local para morrer para a festa. O Install-Ee não vê ele. Vela! Que coisa linda! Que coisa linda! Ele diz aos detetives tudo o que sabe... Ele gásse por gás eu tinha morrido dizendo isso, por isso não é cara de mim. Eu sei que o nome dele era Brian Butterfield e que eles se conheceram online pelo Facebook. O agente na época também falou bastante com a vida para determinar quem Brian Butterfield é. Você quer ver onde ele mora? Ela me mandou uma foto, é só isso que eu tenho. Para a polícia, eles disseram que a conta no Facebook de Brian Butterfield é falsa. Quarto aviso de uma morte horrível e dolorosa. Temporário. Mas eles precisam ter certeza, por isso iniciam uma busca por todos com esse nome. Temos que checar estes registros. O agente checou alguns registros e descobriu que havia alguém chamado Brian Butterfield. Pode me dar adereço aqui em Brian Butterfield. E ele mora 15 minutos ali em Bangor, Maine. Os detetives vão para a casa de Brian Butterfield. Eles esperam que não seja tarde demais. Chave. 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 Chave de contorção. Eu estou procurando Brian Butterfield. Ninguém se encaixa. Eu acho. Vai estar ali. Ah, esse aqui vai explodir. De certeza. É digo para Brian Butterfield. Sou eu. Posso ajudar? O Brian Butterfield com quem o agente estava falando não se parecia em nada com o Brian Butterfield com quem Nicole tinha se comunicado. Se importa se eu fizer algumas perguntas? Fina, como está? Não havia nenhuma seme reinpida e se importa se eu olhar no seu computador. Não, não. Vão, paio. Por que que eu tire aquela porra de contorção, não sei se eu não tira aquela caralha? Mas apesar da aparência diferente, muitos detalhes seus combinavam com o perfil online que Nicole havia mostrado a sua amiga rei. Anjos viviam em Denver, estudaram na Wontown High School e tem desultado. Isso encaixa. Quem quer que tenha criado o perfil falso deve conhecer o pesladeiro. Vamos ver isso aqui, caralho. Tem uma ex-namorada que tem tornado a minha vida um inferno. Got your lights. Um papel pra me explicar a galã ali. Uma coisa na parede. Com um novo namorado. É um cara chamado Caio Dube. Os detetives vão direto para a casa de Caio Dube e Horro, perto da minha. Nossa, se eu botar fogo nem é rio. Eles querem saber se Sara está por trás do que? Fui botar fogo? Eu explodi essa porra. Com licença senhora. Eu posso ajudar? Eu quero falar com o Sara mesmo. Alissa? Não. Ela só vai poupar a noite. Por que? Não há motivo para usar isso. Você quer falar com ela? Bom, isso aqui é o meu cartão. Eu posso pedir? É um motivo para usar isso. Tá bom, obrigado. Eita. Deve ter achar um sentido. Espera aí. Alguma coisa aqui. Ah, chave de controle de controle de controle de controle de controle. Um palhaço assassino monstruoso. Para ver se sua atividade online pode ajudar a explicar o que aconteceu. Se você tem problemas de informática em parte da sua investigação, Brand Bolio da Força-Tarefa de Clínica... Ah, não tem o dedo. ...como que você deve falar. O Detetive Bolio contatou o Facebook e a Clínica de US Cellular. E através de intimações e mandados de busca pudemos rastrear as mensagens de texto que haviam sido trocadas entre Nicole e Brian Waterfield. E viram que Nicole não tinha enviado mensagens, nem feito ligações, desde o dia 12. Quarta-feira, 15 de maio de 2013... Telescópio sujo. ...como que você ande aqui. Não se lembra seu objetivo. Não. Obrigado.